Pessoal, estamos indo lá no Café Tortone, um café famoso aqui de Buenos Aires, então olha lá que nós vamos, tá? Mas tem muito café, já passei por vários cafés já, tudo lotado, viu? E agora a gente vai para o Café Tortone, que vocês pediram para que eu fosse, né? Durante a live, todos vocês, vai lendo para o Tortone, o Edinho falou também, o Edinho Viu? Olha lá, uma fila para entrar no Tortone, ó Será que compensa? Olha lá, se vocês me disseram para cair na... Olha isso, viu? E aí pessoal, estamos aqui no Café Tortone, eu e o Alex, e isso aqui tudo é brasileiro, tá gente? Não pensem que vocês acham que isso aqui é americano, que não é não, é tudo gringo, é brasileiro, ó Vamos ver lá o fundo Olha o tamanho desse lugar, né? É, quem nasceu aqui em Buenos Aires, aí na Argentina e viu essa época, né? Essa história toda aqui, realmente é fenomenal, o pessoal deve gostar muito, né? Vamos ver Então vocês estão tendo a oportunidade de ver comigo aqui o Café Tortone, famoso, Café Tortone Legal Legal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, esse é o restaurante Santos Manjales, tá? Muito legal, barato, tá? Só brasileiro vem aqui, aqui é só brasileiro, fila de espera lá, fila de espera. Como vocês veem a decoração do restaurante, tá? Muito brasileiro, tá? Brasileiro, eu inclusive tô de Brasil, aqui ó. Vocês podem ver lá a galera lotada de fila de espera, ó. Tem gente de fila de espera aqui atrás, tá? Preço dos pratos, vamos lá. Aqui ó, duas copas Santos, ó lá, que é o vinho, tá? Então, R$1.500 cada um, água R$495,00, bife lombo R$5.550,00 e extras, que foi o arroz, R$1.500,00. Total, R$17.704,00. Nós vamos converter agora. Esse prato vai ficar pra gente por R$148,00. Por duas pessoas, dividido por dois, só pra você ter ideia, mais ou menos, ó. Vai ficar R$74,10,00 aí, duas pessoas, com vinho, água e prato, com tudo certinho. Então, ficou super barato, tá bom? É, só corrigindo o valor, é, ficou R$17.704,00, ou R$17.704,00. E na hora de converter, o sistema converteu, ó, ficou R$134,39,00. Então, com o câmbio paralelo, no cartão Visa, então você observa que ficou desse valor, ó. Eu paguei esse valor aqui, ó. Então, ficou super barato. Conversão, vale muito a pena usar o cartão Visa, tá bom? Eu paguei esse valor aqui. Pessoal, esse aqui é o Hotel Softel. Quando eu fiz a reserva do meu hotel, não tinha vaga pra mim. No entanto, ele, ele tá mais distante pra mim, ó, tá vendo? Ele tá distante dessa parte que eu tô olhando, ó, tá vendo? Não seria legal. No entanto, ele tá na frente do shopping, ó. Então, seria, tem interesse, eu sou apaixonado por shopping, então, ó, o Softel, que bonito. Ó lá, ó. E aquele rapaz pedindo dinheiro, ó, tá vendo? Ali, ó. Ó, bonito. Então, eu gostaria, eu, pra mim seria legal, porque eu queria ir perto do shopping, né? O pátio aqui, ó. Esse é um shopping, ó, pátio bullying. Pessoal, pátio... Burrique, ó, tá vendo? Esse é o shopping. Parece ser bonito, ó. Mas não tão grande, ó. Porque ele já é prédio comercial ou residencial, tá vendo? Aqui já é o shopping, ó. Ele não é tão grande, não. Aparentemente não é tão grande, mas... Vamos lá conhecer. Eu vou conhecer com vocês aqui o shopping. Pátio Burrique. Buenos Aires. Ó lá. Pessoal, azar aqui em Buenos Aires. Dá uma olhadinha. Pra gente ver como que é aqui os preços da Zara. Valeco. 50 mil. Aí tem que converter, né? Menos 40%. Bonito, hein? Olha. A Zara. 35. Olha isso, que lindo. 105 mil. Olha. 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 Ó. O que? Olha. Pessoal, saindo do shopping, então estávamos nesse shopping aqui, é um shopping mais elitizado, caro, muitas coisas caras, porém, na Zara, barato. Lá na Zara, eu achei, por exemplo, camisetas na conversão por R$56, jaquetas na Zara, R$299, calças jeans por R$199. Então, assim, na conversão, não é tão caro aqui. Agora, eu fui ver tênis, jaquetas ali, R$2.000, R$3.000, na conversão já. O dólar paralelo. Então, assim, tem coisas baratas na Zara e coisas caras também. E lojas de grife, a revelia ali dentro. Então, realmente é um shopping mais voltado para elite, tá? Que não é o meu caso, que vocês sabem. Então, essa blusa que eu estou usando aqui, eu ganhei de presente do Itaú. Lá na época da Copa, lembra aí, ó. Então, essa calça aqui, eu ganhei, ó. Baratíssimo, eu vaguei. Então, é... Não é meu número ali, não. Eu pugi correndo. Vamos continuar vendo. Eu ando vendo as ruas aí, tá bom? Eu ando vendo as ruas aí, tá bom? Eu ando vendo as ruas aí, ó. E aí E aí